E aí galera, beleza? Como é que vocês estão aí, bicho? Suave na nave? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games, meu. Hoje, nós estamos aqui no nosso bom e velho Range Simulator. Isso mesmo, galera. Chegando ao fim de, quem sabe, a primeira temporada, ou quase aqui no fim já da primeira temporada de Range Simulator, viu? Rapês, e a gente avançou aqui, hein? Cê é louco, cara? Olha só o tamanho da casa que a gente construiu, bicho. Ô, gigantesca, mano. Tem dois quartos, mano. Tem muita coisa aqui, tá? Tem umas funções super daoras que essa casa aqui também tem. Quer ver, ó? Deixa eu descer pra cá. Aqui é a porta de entrada, né? Olha que legal, cara. As luzes acendem, apagam. A lareira funciona. Dá pra ligar aqui, ó. Ficar de boa, tal, né? Friozinho. Por que não ficar suave na nave? Dá pra ficar aqui também, velho. Enfim, meu, tem bastante coisa, tá? A TV também funciona. Eu sei que dá pra ligar a TV. Deixa eu achar a TV pra cá, velho. Quer ver? Vamos aqui na TV. Ainda toca um som aqui, que a gente não vai deixar tocar muito tempo, né? Porque senão o direito autoral vem no 12. Aí a gente deixa... Melhor deixar em off. Mas enfim, piazada. Seguinte, ó. Eu matei os nossos últimos dois porquinhos e eu tô agora liso. Eu tenho 71 na conta. É tudo que eu tenho, cara. E eu também tenho um monte de obra. Eu tenho matéria-prima aqui pra gente fazer um monte de coisa. O que eu fiz? Eu comprei aquele moedor de carne automático, velho. Eu comprei ele. Olha que da hora, velho. Comprei esse cara aqui e eu espero conseguir usar. Eu salvei aqui e guardei pra gente 24 carnes suínas. Temos um frango, esse jarro todo cheio de leite e alguns ovos aqui, tá? Tem mais ovo lá. Mas enfim, vocês já sabem o que a gente vai fazer hoje. Hoje é dia de fazer um pouco de linguiça, tá, cara? Eu quero começar a estrear aquele negócio. Deixa eu ver como é que funciona esse cara aqui primeiro. Caramba, mano. Ah, legal, velho. Da hora, da hora esse aqui, mano. Eu sinto que eu era um pouco mais rápido, né? Mas beleza, velho. Enfim. Pelo menos agora a gente vai dar uma automatizada no nosso processo. Tá, galera? Olha só, velho. Tira daqui, vem pra cá. Pega um ovinho. Dá-lhe. Olha, não faz barulho, cara. Que doideira. Coloca aqui um ovinho. Vem pra cá, faz outro. Dá-lhe pra cá. E, velho. Vai vendo como é que a gente vai, cara. É isso, pesada. Agora sim, minha produção tá totalmente automatizada, tá? Eu vou colocando isso aqui. Depois eu vou pendurar tudo meio que junto. Pra eles saírem tudo juntos. Mas olha só, a quantidade de varal aqui pra difumação que a gente tem, velho. Tem muito lugar pra fazer queijo também, tá? Bicho, vai dar pra fazer muitas e muitas e muitas e muitas coisas aqui, velho. Eu acho que uma leva de produção daquilo ali... Mano, cê é louco. Cês têm ideia do quanto que deve dar dinheiro, cara? Eu não tenho, velho. Mas deve dar muita coisa, bicho. Cada linguiçona dessa aqui é 70 conto, galera. Pra vocês terem uma ideia. Aqui a gente já tem 140 já. Vende muito melhor, mas muito melhor mesmo do que se a gente fosse vender somente a carne aqui lá pro açougue, tá? Lá no armazém. Mas, velho, dá totalmente muito mais dinheiro. Já já a gente vai produzir alguns queijos, tá? Deixa eu fazer mais algumas linguiças aqui. Tirar alguns ovos. Ô, meu Deus do céu. Dá pra deixar aqui? Dá. Cara, eu só acho que o pessoal do Ranch deu uma... Pô, eles trollaram num ponto aqui que eu acho até importante, velho. Se você ver bem, cara, nessa casa aqui eu construí a maior casa de todas. E eu não tenho um lugar num mapa inteiro, praticamente, né? A não ser aquela mesa lá de fora. Pra tá deixando as moegas, né? Tipo, o moedor de carne pra tá deixando esse troço aqui. E eu também não consigo tirar a carne daqui de dentro em forma de brinca pra fazer linguiça, tá? Eu tenho que colocar com a panela direta ali dentro. Senão não funciona. Eu vou tirar ela, ela vai vir como almôndega. Aí dá uma pegada, né? Não é nada disso que nós estamos querendo. Deixa eu só processar isso aqui. Eu vou colocar aqui. Aí, show, velho. Vem pra cá você. Pô, esse aqui vicia, mano. Você começa no ritmo, velho. Você não quer reparar, não, velho. Que estranho, cara. E eu, hein? Coloca mais um aqui. Na hora que eu vejo que a gente tem mais ou menos nove, aí eu coloco aqui. Eu acho que é nove que cabe aqui no varal, né? É nove, ó. Cacetada, mano. Caraca, cabe... Dá pra colocar vinte e sete de linguiça aqui. Ah, preula. Eu não tenho tudo isso aqui, não, tá? Não vai dar. Eu tenho vinte e quatro só. Tá ligado, né? Mas já é bastante, pô. Vinte e quatro é um número bom aí, mano. Número agradável. Tips que gosta, rapaziada. Tips é, mano, vinte e quatro na veia, velho. O bicho é vinte e quatro roxo, cara. Inclusive, saudades, mano. Saudades do chipeira, velho. Vi esses dias o cara jogando o Eurotrexão lá, mano. Chama o Tips pra jogar um ETS. Puxa vez que eu joguei aqui, a gente jogou o Eurotrex, mano. Não sei se vocês lembram. Acho que foi numa live lá no Steamcraft. Cara, mano, mas o Tips deu uma paulada em mim, velho. O cara é barbeiro no último, galera. Pensa num cara barbeiro, velho. Eu vou mim barbeiro demais. Deixa eu ver. Eu vou finalizar pelo menos esse varal aqui, vai. Vou finalizar pelo menos esse varal aqui, senão eu vou ficar com toque, mano. A gente finaliza ele e a gente já vai lá iniciar um pouquinho da produção de queijo, tá? Dá pra gente fazer bastante queijo, meu. Eu não sei se dá pra personalizar isso aqui com mais alguma coisa. Tipo, além de ovo, tá? O ovo, ele dá um acréscimo legal de grana aqui. Não sei se, sei lá, velho, vai ter uma pimenta, um queijo. Não sei se dá pra misturar queijo aqui. Ou ver, a linguiçinha com queijo é bom, hein? Aquela linguiçinha recheada de queijo. Nossa, é God. Não sei se dá, velho. Vai que, né? Depois dá pra gente fazer esse teste aí que eu nunca fiz, galera. Dá pra gente fazer esse teste isado aí. Vamos lá, vou começar a colocar. Coloco uma linguiça. Opa, coloco outra linguiça. Mais uma linguiçona. O Murilão pegou a linguiça hoje, hein, velho? Bastante ainda, por sinal, cara. Aí, mais uma pra cá. Aí, dale. Mais uma. Show, um varalzinho cheio, cara. Gosto de colocar tudo meio que junto, que aí elas ficam prontas juntas, viu, galera? Só por isso mesmo. Leite. Isso aqui dá pra fazer bastante queijo. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Hum. Tem um de fungo azul e o resto é de fungo rosa. De fungo normal, né? Ele não é um fungo rosa. O queijo, que fica rosa, é o de brique normal, velho. Coloca pra cozinhar. Aí, beleza. Queijo, dá pra ir levando só de dois em dois, tá? Não tem muito o que fazer, não. A gente tem que esperar e levar de dois em dois. Esse fogão aqui é legal. Ele tem espaço somente pras duas panelas, tá? Aquele outro fogão da última casa lá, ele tinha espaço só pra isso também, né? Olha isso. Dá pra colocar duas panelas, só que ele era maior. Tipo, dava a impressão que dava pra colocar mais algumas. Olha só se a gente não tem um frangão. Mano, eu não consigo enfiar ele aqui dentro, não? Será depois da panela? Testar, velho. Então eu vou fazer esse teste, cara. Deixa eu colocar um queijo. Boa, Murilo. Parabéns. Pega a panela mesmo, jumento. Que cara inteligente, né, velho? Jesus amado. Como é que a gente faz comigo, galera? Complicado, né, velho? Olha isso. Cara, cabe muito queijo, velho. Meu divino. Nossa, mas cabe muito queijo, cara. Que isso? Não, não vou tá... Cara, eu não dou conta de produzir tudo isso aqui, nem a bala, velho. Dá pra colocar? Dá nada, né, mano? Só dá pra meio que processar ele. Ele vira um... Um almôndega de frango, cara. Sei lá, velho. Não gostei muito do frango, não, tá? Achei que não tava dando mais dinheiro, não. Acho que a galinha é a melhor coisa mesmo. O que dá mais lucro são os ovos, galera. Sem dúvidas alguma, mano. Esse ovo dela dá muito lucro. Ô, flagra só. Falando isso aqui, eu fiz um negócio meio diferente aqui, que eu tava sofrendo com as minhas galinhas, cara. Eu tava com muita galinha ali, eu não sabia o que eu fazia. Então o que eu fiz, velho? Peguei umas galinhas e coloquei elas aqui, velho. Inclusive tem até um pintinho, ó. Elas já estão até botando aqui. Tem três ovinhos já, mano. Tem um pintinho, as galinhas. Aí elas ficam comendo direto aqui, ó. Não precisa ficar reabastecendo lá naquele treço. Olha o tanto de ovo que tem aqui. Caraca, mano. As galinhas estão apanhando muito ovo, velho. Deixa eu colocar mais umas, bicho. Pera lá, eu vou pegar mais uma e levar pra lá, cara. Aí eu vou desabarrotando aqui. Tá muito cheio. Olha esse puleiro aqui, velho. Cara, a quantidade de galinha que tem aqui, velho. Tem muita galinha, cara. E elas ficam tudo nesse aqui, tá? Quase não fica nesse aqui. Não sei porquê, mano. Esse aqui, pô, galinheirão de luxo, blaster power, sem ração. É, tá explicado, né? Tá sem ração, por isso que elas estão ali. Depois eu compro mais ração lá, mano. Você é louco? Essas galinhas só me dão prejuízo com ração, velho. Ave Maria, cara. Comer ração assim lá longe, velho. O dia inteiro, cara. Pô, acabei de colocar dois sacão aqui. Você quer saber de uma coisa? Coloquei mais um pra cá. Mais ração aqui nesse aqui também. E, velho, não dura nada, cara. Não dura quase nada. Essas galinhas, mano, eu come demais, bicho. Ave Nossa Senhora, cara. Você é louco. Vamos lá. Coloca mais um queijito aqui. Cadê o outro? Dá mais um queijito. Isso. Um rosca aí mesmo. Ô, Jesus. Quantos por cento já tá? Sete, quatro. Caraca. Passando rápido, hein. Dá pra fazer mais dois queijos, velho. São sete litros, cara. Queijo. E olha isso. Mano, deu a conta certinho, cara. A gente fecha uma prateleira de queijo e fecha um bric de linguiça, mano. É isso. Show de bola. Bateu a conta no grau, hein, galera. Temos ainda quinze carnes aqui pra fazer linguiça. Caraca, quinze? É, quinze. Tá certo. Beleza. Vai dar quase pra encher os dois. Show. Isso aqui eu já deixei aqui, por exemplo, pra gente ir guardando linguiça, guardando queijo, o que for tirando. Essa caixa térmica. Inclusive, essa outra aqui que tá... Que vai esvaziar já já. A gente vai... Eu vou fazer a mesma coisa com ela. A gente deixa ela lá. E fica tudo perfeito, velho. Deixa eu pegar mais isso aqui. Aí, pronto. Bom, galera. Temos a economia da fazenda toda aqui, tá? Isso aqui é o que vai botar a fazenda pra frente de novo. Que agora eu tô liso, né? Eu tô sem grana. Mas, enfim, galera. Seguinte, ó. A gente vai encerrando esse curto episódio de Rancho por aqui. Piazara, provavelmente vai demorar um pouco pra aparecer mais algum episódio de Rancho aqui no canal, tá? Vamos aguardar aí, lançar agora a próxima atualização do Rancho. Basicamente, a gente já fez tudo o que tínhamos pra fazer aqui. Construímos a super casa. Aprendemos a trabalhar com linguiça. Fazer, velho, salsicha, almôndega. Tudo que vocês imaginarem a gente conseguiu fazer, velho. Então, acho que nossa saga do Rancho, até essa atualização, a gente vai encerrá-la por aqui. E vamos aguardar a próxima atualização aí. As novidades que vão vir aqui no game. Que eu acho que vai dar uma revolucionada. Vai ser bem top. E a gente vai voltar com a bodega do Murilão, tá, mano? Vamos voltar com o Mercadão da TG, fechou? Temos junto, piazara. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu a nós. Fui!